Tudo bem? E o tema de hoje é o seguinte, o eu sou está perto. Jesus diz para nós o que ele diz aos seus discípulos lá naquele mar tempestuoso. Sou eu, não temas, não tenha medo, sou eu. E a tradução literal disso é, é isso aí. Jesus diz, eu sou, não tenha medo, sou eu. Este é o nome de Deus, o eu sou. Agora, tem situações na nossa vida que nós questionamos, né? Se Deus vem, se ele responde, se ele vai responder, ele vai. Ele vai dizer para você, sou eu. Quando questionamos aí, às vezes, nas dificuldades do dia a dia, se ele é capaz, ele declara, eu sou, sou eu. Quando vemos que, quando vemos nada senão escuridão, sentimos nada senão dúvidas e questionamos se Deus está perto e ciente do que está acontecendo comigo. Deus está ciente. E a resposta de boa-vindas de Deus para nós é a mesma. Sou eu. Sou eu, Jesus, estou aqui. Pause um momento. Pause um momento aí. Pause um momento. E deixe ele contar o nome dele. Ouça o nome dele dizendo. Sou eu, estou aqui. Eu acho que a nossa necessidade maior, às vezes, né? A minha e a sua necessidade maior, às vezes, é a presença de Deus. Sim. Você quer que a tempestade passe. Sim. Você quer que os ventos se acalmem. Mas, você precisa saber e ter certeza que o grande eu sou está perto de mim, de você. Deus abençoe a sua vida.